Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Glamy Freitas de Boné e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de dica. Eu escolhi uma arte que enviaram pra mim lá nas minhas outras redes sociais, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha. E agora a gente vai fazer bem no esquema que foi parecido com o da semana passada, certo? Escolhi algumas referências, pensei em algumas coisas e eu vou dar essas orientações aqui pra vocês logo após a vinheta. E o trabalho que eu selecionei, gente, pra nós fazermos esse vídeo de dica foi esse trabalho muito bonito aqui, super legal, completo, né? Da Helena. E a Helena falou que ela tá tentando criar ângulos, né? Ali, mais dinâmicos e tudo mais. Mas que ela tá sentindo que as coisas ainda estão um pouco planas, um pouco achatadas e um pouco simples. Que são termos interessantes, né? Eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo. E ela perguntou o que eu posso fazer pra deixar essa cena aqui mais impactante. Helena, primeiro eu quero separar esses seus argumentos ou problemas, né? Em algumas etapas. Então vamos escrever primeiro, né? Que assim eu consigo organizar um pouquinho melhor as minhas ideias também. Com esse assunto de, tipo, as coisas parecerem muito planas, eu sinto que isso também pode levar essa impressão de que as coisas estão simples, né? Ou talvez aqui o termo seja desinteressante. Mas, eu acho que é importante perceber esse sintoma, né? Qual que é o sintoma? Sentir falta de mais complexidade ou interesse, ou as coisas parecerem planas demais. Esse sintoma aí, eu sinto que ele é resolvido com uma certa receita. Aqui tá o remédio, né? O remédio é o quê? A gente precisa de construção mais sólida, mais estrutural, certo? Então, construção e estrutura tem que tá mais sólida. O que é construção e estrutura, Guilherme? É esse 3D das coisas que acontece, né? Que a gente pode visualizar também com as formas básicas geométricas, né? A geometria da parada. Então, são os cilindros que compõem as imagens, as esferas, né? Todas essas coisas. Guilherme, muito bom. Mas o que precisa pra isso aqui dar certo, né? Eu sei desenhar o quadradinho. Então, isso daqui tudo tá dentro de um esqueminha muito bonitinho que vocês sabem, que vocês conhecem, que chama perspectiva, né? Então, a perspectiva é esse elemento, né? Essa regra que vai botar tudo junto pra funcionar quando a gente estiver representando esses objetos geométricos aqui, né? Por exemplo, se eu sei que a linha do meu horizonte, nesse meu mini rascunho que eu fiz aqui, tá nessa altura, eu sei que um quadrado, né? Uma face quadrada que tiver aqui em cima, eu vou ter que desenhar a base dela, né? Porque aqui, se for seguir a linha dos horizontes, a gente sabe que a gente vai estar visualizando a base dela aqui. Se eu fizer um quadrado que tá mais a esse lado daqui, assim, por exemplo, ó, eu vou até dar uma giradinha nele, ó, a gente sabe que a gente provavelmente vai ter que ver a base dele aqui também. Porém, vamos ter outros elementos acontecendo, a gente vai ter a parte da lateral dele aparecendo, certo? Então, a perspectiva vai dar base pra gente fazer muita coisa. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você, por exemplo, tá desenhando o rosto dos seus personagens, acho que aqui tá o ponto que pode mais te ajudar a deixar essa sensação de tudo muito planificado ou 2D um pouco menos evidente, vai ser tentar fazer os rostinhos. Então, os rostos, vamos tentar trazer o 3D o máximo que der. Guilherme, como é que é isso, então? Eu sei que pela cena que você montou aqui, a gente tem uma cena, né, que o chão tá seguindo aqui nessa, uma linha mais ou menos aqui, assim, ó, de perspectiva. Então, provavelmente, essa é uma câmera que tá bem baixa nessa linha do horizonte, né, a linha do horizonte tá mais ou menos por aqui. Então, a gente tá lidando com uma câmera muito baixa. Uma câmera tão baixa, assim, pensa bem, tudo que tá acontecendo num rosto também vai tá seguindo essa mesma estrutura, essa mesma ordem, né? Então, a parte de cima de um lábio, os olhos, né, todas essas relações que a gente tá falando aqui vão tá acontecendo nos rostos que a gente estiver desenhando dentro dessa cena aqui também, né? Então, aqui é um exemplinho, né, de como que isso tá funcionando. Mas pensa comigo, se a gente desenhasse ele assim, né, numa proporção bem normal, sem grandes exageros de perspectiva, a gente ficaria com um rosto que parece que não pertence a essa cena, né? Essa cabeça aqui não tá coexistindo com essas regras de perspectiva e com essa solidez geométrica, né? A solidez geométrica das coisas, essa sensação de sólido, essa sensação de 3D, essa sensação que deixa menos planificado, né? Menos planificado é mais sólido. Menos plano vai vir justamente desses fundamentos de desenho que tá sendo bem aplicados. E isso significa que é difícil e que não é um conserto simples assim. Ah, é uma dica. Mas, ó, vamos fazer aqui, ó. Como que eu faria, então, o rosto desses personagens que estão aqui do lado? É um ponto interessante. Antes de nós trazermos as referências, porque a segunda parte dessa dica aqui vai ser, na verdade, sobre a pintura, né? Talvez nem tanto sobre a pintura, mas mais sobre a seleção das cores, né? A paleta de cores e os valores. Então, vamos lá, ó. No rosto desse carinha, considerando que a linha do horizonte tá lá embaixo na canela dele, eu acho que a gente teria que tá vendo um rosto muito mais assim, ó, certo? A gente teria que tá vendo uma estrutura de face que estaria muito mais inclinada. E ele podia aqui tá dando esse sorrisinho safado dele, lógico. Talvez aqui caiba até um pouquinho de pescoço visto de baixo, sabe? Essa partezinha daqui. Eu não tenho, né? Porque eu sou barbudo e gordinho. Então, isso aqui não tem, né? Se fosse me desenhar, seria assim, ó. Né? A orelha também, ó, né? A posição da orelha, a orelha é um pouco mais baixa. Aqui tá tudo alinhadinho, certinho, como se o rosto tivesse sendo visto de frente. O que que acontece nesse tipo de ângulo muito extremo? A gente vai ter a sobreposição de partes do rosto em partes do rosto. Então, esse olho desse lado aqui, ó, ele vai ficar muito escondido atrás do nariz. Mas a gente consegue trazer pelo menos um pouquinho dele aqui, né? Olhando pro mapa. Vamos fazer aqui essa parte do cabelinho, né? Ó, que é mais assim. E aí, esse topetão muito louco que ele tem aqui. Certo? Então, eu acho que a gente teria que trabalhar algo mais ou menos assim, mais 3D, né? Pra que você começasse a ter um pouquinho, sentir um pouquinho mais daquele impacto extra que, às vezes, você tá querendo, né? Às vezes, ele vem de seguir um pouco mais essa lógica da solidez. E olha só que interessante, né? Quando eu tava falando sobre geometria, né? É porque, pô, se isso daqui é um cilindro que tá sendo observado mais de baixo pra cima e se isso daqui é uma caixa, né? Que tá mais ou menos assim também. Colocado mais ou menos desse jeito. O que que vai acontecer, então, com a gola do pescoço dele, né? A gola dele não vai poder tá vindo assim. Ela vai ter que tá do outro lado. Ela vai ter que tá vindo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Né? Então, muda tudo, né? Essa atenção pra essa geometria mais específica, assim, ela muda tudo. E lembra como é que eu faço pra desenhar isso? Você vai ter que treinar muito, justamente, esses fundamentos de desenho que lidam com essa geometria das coisas. Desenhar muita caixinha, desenhar muito a cabeça em ângulos bem extremos, né? Que vai ser importante pra isso. Mas algo assim, ó, já começa a dar um pouquinho esse drama. E talvez essa personagem aqui tivesse numa situação bem parecida também. Eu tô reparando que a minha caneta tá ficando grossa do nada. Deixa isso aqui. Mas aqui vai ser uma situação bem parecida, sabe? Onde a gente pode exagerar muito o quão curvado o rosto da nossa personagem tá aqui pra fazer isso dar certo, né? Então, ó, talvez alguma coisa mais ou menos assim. Com o pescoço mais pra cá. E aí a gola mais planificada também, talvez. Essas orelhinhas aqui. Adorei essas orelhinhas. Talvez pudesse ser algo mais assim. Eu tô vendo que ela tem um focinhozinho, né? Então talvez o focinho pudesse dar uma sobreposição aqui também. É, aqui, lógico, eu tô exagerando bastante o quão pra cima ela tá olhando aqui nesse caso. Talvez não seja a melhor decisão técnica pra essa situação. Mas eu vou colocar isso daqui como possibilidade. Justamente pra que, sei lá, sabe? O meio termo, se o problema for Ih, tá doido demais esse ângulo de desenho? Vamos fazer um ângulo mais normal? Eu acho que esse é um lugar mais saudável do que tipo Putz, tô no meu ambiente seguro, onde meus rostos estão todos parecidos, né? Então, aqui o que vai garantir esse 3D extra Vai ser justamente ousar nesses ângulos mais cabulosos, né? E aí em cima deles trabalhar. Então, primeira dica é sobre desenho. É sobre isso. Fazer o rostinho bem 3Dzinho Pensando justamente em como que o 3D da coisa, né? Em como que a perspectiva da sua cena Vai tá influenciando a forma que você vai ter que desenhar O rosto desses personagens que tão ali. Então, isso daqui é o primeiro ponto Porque eu fiz uma versão pior do que eu fiz pra lá Mas esse é o ponto aqui que eu queria trazer O segundo ponto tem a ver com valores E tem a ver com cores, né? Com valores, o que que tá acontecendo? Eu tô sentindo que os tons mais escuros do fundo Então, os tons mais escuros do fundo Tão muito parecidos com os tons mais escuros do que tem na frente Então tá faltando contraste entre essas duas coisas Como é que a gente vai aumentar esse contraste? A gente tem algumas ferramentas pra fazer isso A primeira delas vai ser o quê? A profundidade atmosférica Né? Profundidade atmosférica é quando a gente desenha as coisas que tão mais pra trás Mais esmaecidas Porém, profundidade atmosférica Eu sinto que funciona melhor Quando a gente tem saturação Quando a gente tem cor dentro disso que tá ficando esmaecido no fundo Traduzindo A gente vai colocar cor nessas coisas que tão aí no fundo Vai ter muita cor aqui Isso vai dar uma vida Vai dar um brilho pras coisas que vai ajudar bastante Então os valores e saturação Então eu já falei tudo aqui junto, certo? Então a gente vai fazer isso daqui com esse fundo Guilherme, como que a gente vai fazer isso? Eu trouxe aqui algumas referências Ó, vamos olhar pra elas aqui, ó Pim! Olha só esses três trabalhos aqui Esse trabalho da esquerda é de um cara de Taiwan E olha só que coisa mais interessante que tem aqui, né? Eu gostei que a gente tem uma composição bem vertical Que lembra o trabalho aqui da esquerda Mas olha como ele trabalha os tons desses objetos que tão no fundo, né? Dá uma conferida em como ele coloca um azul Quase tão azul quanto o azul do céu Em quase tudo que tá aqui nesse fundo, nessa área em sombra Então qual que é a cor da sombra? Esse é tão claro assim, né? Qual que é a cor da luz? Mais clara ainda E os personagens é onde você vai ter os tons mais escuros aparecendo Olha só Vou botar aqui uma camada em color Só pra ficar tudo preto e branco Olha a diferença do quão clarinho todos os elementos aqui do fundo são E onde os elementos mais escuros começam a aparecer somente nos personagens E como aqui isso tá organizado, né? Como tudo tá basicamente Todo esse bloco aqui de personagens e fundo E quase o céu também Estão muito parecidos, né? Nesse sentido E aqui do lado, ó Tem outros trabalhos, né? Tem esse daqui desse cara da Alemanha Que eu acho interessante como ele faz essa pintura É uma pintura ainda bem chapadinha Bem poucas transições de cor Mas ainda assim Com valores muito bem trabalhados, né? Você consegue ver que aqui tá super estourado de iluminação Que aqui tem os tons mais médios da nossa cena, né? E como que a separação dos personagens tá acontecendo E aqui tem um pôster de Genshin Porque eu não sei quem ilustrou isso Mas é uma arte promocional do Genshin E dá pra reparar como o fundo também é saturado, né? Como o fundo tem cores fortes Porém ainda super clarinho comparado com os personagens que estão aqui na frente Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar fazer um paint over mesmo Por cima desse desenho Só pensando nas cores e na relação dos valores Então aqui eu não vou tá pensando muito Em como é que tá O resto do desenho Ou a anatomia Ou as coisas que a gente tá vendo, certo? Então o que eu vou fazer aqui pra começar? Vamos pegar esse céu E vamos deixar ele bem clarinho E bem saturado Então algo mais ou menos assim, ó Eu vou sugerir isso E também, né? Acho que é uma coisa que vale a pena dizer, né? Nem tudo que a gente tá desenhando Precisa ser pintado com um pincel duro, né? A gente pode sim utilizar pincéis mais macios Pra fazer coisas como essa daqui, né? Que a gente tá pintando aqui assim Então a primeira camada vai ser algo parecido com isso E eu vou criar aqui uma máscara Pra gente recortar principalmente os personagens, certo? Então eu vou fazer uma máscara mais ou menos aqui assim Eu não tô vendo todos os personagens Mas eu tô vendo o suficiente Só pra gente fazer um recorte aqui assim, ó Então a gente já tem alguma coisa pra seguir nesse ponto, certo? Próxima coisa que eu vou fazer aqui agora Vou pegar um tom aqui, bem azulado Tá rolando aqui, ó Nesses elementos aqui, ó Eu vou tirar aqui essa camada também Nessas coisas aqui dentro do... Que representam essa parte do navio, né? Então aqui tem um esquema aqui, né? Aqui tinha umas cordinhas e tudo mais Tem aqui essa... Opa! Tem aqui essa redinha aqui também Coisa de navio, né? Teria que estudar direitinho Pra ver o que é o que aqui O que faz sentido Mas eu acho que já dá uma base pra gente Inclusive aqui atrás, ó Então aqui, ó Vamos começar a deixar esse tom bem mais claro Certo? E o que eu quero trazer aqui, ó Eu quero trazer essa ideia De que... Olhando pro resto dos personagens aqui Dá pra ver que a iluminação Tá mais ou menos vindo da esquerda, né? Então vamos tentar trazer Um pouco dessa luz que tá vindo aqui da esquerda Em cima dessas partes daqui do cenário, certo? Então, ó Vamos lá colocar um pouquinho desse... Desse tridimensional aqui Em cima desse cenário Aqui tem todos os detalhes, né? Os elementos que estavam aqui atrás Eu vou simplificar tudo isso, né? Vou transformar nesses shapes mais soltões Pra gente já vai ser suficiente, né? E uma coisa que eu adorei Que tá acontecendo sempre aqui nesse desenho, né? É essa ideia de uma transição de cores muito saturada Nessas partes aqui de madeira, né? Então a gente consegue ver que tem algo mais ou menos assim rolando Aqui até, ó Essa partinha interna Que tá bem clarinha Vamos deixando ela um pouquinho Mas só uma cinzentadinha aqui, ó Tá muito claro Deixa eu ver Aqui, ó Tá ligado? Algo mais ou menos assim, ó Acho que tá funcionando Tá dando o efeito que eu tava buscando E de novo aquela transição bonita ali Quente, né? Entre as cores Dá um baita charme E repara, né? Como a gente tá meio que acendendo a luz aqui Nessa cena, né? A gente tá colocando aqui Esses tons super mais claros nesse ambiente E eu acho que pode ser uma parte importante aí Desse efeito gostosinho de mar e céu, sabe? Que às vezes a gente quer trazer pro desenho Mas não sabe muito bem como Então, às vezes tá em algo mais ou menos assim Lembrar de que cenas, né? Ao ar livre Tem uma fonte de iluminação muito grande ali, né? Que é o próprio sol E o céu também, né? O céu vai ser o que vai dar esses tons mais frios aqui Pra essas áreas de sombra Pra tudo isso que a gente tá fazendo Tudo isso daqui vai estar sendo influenciado, né? E vamos, ó Pegar aqui uns tonzinhos mais Assim, só pra fazer um chãozinho Aqui, lógico, né? Vocês tão vendo que Não vai ter muita atenção pros detalhes da cena Mas se você tiver olhando isso daqui Numa distância desejável Você vai reparar que O efeito Já tá mais fresco Já tem muita coisa diferente rolando aqui, né? Deixa eu tirar E voltar, ó Pra vocês verem Mais ou menos O que eu tô fazendo Lógico Isso daqui tem a ver com uma direção de arte, né, gente? Tem a ver com uma Com uma certa intenção aqui De fazer essa cena ficar Fresca e gostosa E leve E isso eu tô fazendo Deixando o fundo Fresco, gostoso e leve, né? Deixando ele Com tons Mais saturados Mais vivos E o céu Vamos meter Umas nuvens maneiras Aqui também, ó Você repara que as nuvens Que tem dentro Dessa ilustração também Elas são nuvens Que obedecem Uma lógica mais Mais 3D também, né? Até as nuvens Parecem que tem uma parte De baixo Em destaque, né? E aqui eu tô fazendo Tipo um Um rodamuinho Assim, né? Eu acho que isso pode Também contribuir Aqui pra Pra impressão da imagem Porém, né? Nós vamos aqui também Adicionar uma Um pouquinho de uma De umas sombras Aqui em cima Dessas nuvens, né? E eu gosto muito Da ideia de fazer Essa transição Ser uma cor forte Uma cor quente Saturada Olha só Ai, que beniteza E vamos fazer agora Então um efeito Aqui basicamente Em cima dos personagens O que eu vou fazer? Vou criar uma camada Em soft light Eu acho Puxando pra esse tom Azulado Arrocheado Aqui Que é essa influência Do céu E vou tentar Colocar ela em cima Aqui desses personagens Vamos ver como é que fica Talvez eu tenha que usar Outro modo Eu vou usar Screen Uma camada em screen Com uma cor azul Bem escura, né? Só pra ele ter Esse efeito Aqui em cima De dar essa clareada Nas partes De luz Quem sabe Um hard light Aqui, ó Com uma corzinha Mais clara E vamos Dar uma Uma selecionada Aqui em partes Dos personagens Que a gente acha Que mereceriam Aqui Uma iluminação direta Certo? Algo mais ou menos assim É... E já já Eu trabalho um pouco Melhor nela Nessas cores aqui Certo? Deixa eu dar uma Saturadona extra Ok, ok, ok E aí galera, ó Em cima disso daqui Se a gente for retomar Todos aqueles detalhes Aquelas outras Ideias que estavam rolando Aqui sobre essa ilustração Fazer essas nuvens Um pouco mais complexas Talvez, né? Inserir mais delas aqui Trazer de volta Aqueles pássaros, né? Quem sabe agora Eles estão, ó Um pouquinho Só um pouquinho Mais 3D também Porque eles estão voando Sei lá De cá pra lá Sabe, eles estão vindo Eles têm uma direção Talvez aqui mais específica Né? E a gente deixa eles Também um pouquinho Mais saturadinhos Mais quentinhos E a gente Taca a luz Nesses passarinhos Tem que retomar Aqueles... O que já estava funcionando Aqui nessa imagem Que tinha muita coisa Funcionando na imagem Essa passarinhada toda E agora, ó Com esses personagens aqui As cores estão super lavadas As cores não estão Fazendo sentido aqui Mas o que eu quero Mostrar a princípio É como a relação De valores Já está diferente Se você for comparar Aquele antes e depois Certo? É principalmente isso daqui Que essa relação Estou propondo Como um caminho Para essa ilustração, né? E lógico Pô, aqui é um casaco Vermelho Então vamos A gente teria que Pintar isso daqui De acordo, né? Com as cores Que são Que são de fato Aqui o que a gente Estaria vendo Primordialmente aqui, né? Às vezes essas partes Mais acinzentadas Da roupa Possam estar mais azuladas, né? Essa parte do cabelo Que é mais escuro Essa parte do rosto Esse cara aqui Que tem roupinha verde, né? Então a roupinha dele Também poderia ser Trazer esse verde Lógico, eu estou saturando Até demais aqui, eu acho E esse cara aqui Tem um tom meio vinho De roupa Então, vocês estão vendo Essa passada aqui Desse tom bem amarelo Aqui que eu fiz, né? Foi mais para demonstrar Aí, né? O caminho E o que a gente consegue Fazer agora, né? Em cima disso Eu acho que aqui, ó Dependendo Cabe umas sombras De oclusão Bem fortonas Bem fortonas Talvez aqui embaixo Assim, ó Umas oclusões Zonas assim Bem marotas Porque a gente está Numa cena Que tem uma fonte De iluminação, né? Que é o sol Muito forte Está deixando Só alguns cantinhos, né? Para a gente ter Essa iluminação Mais escura aqui Rolando Em algumas partes Do personagem E qual que é o benefício De a gente estar fazendo Isso daqui Nesses personagens, né? Nos personagens Que estão aqui na frente De criar essas zonas De áreas escuras E com destaque, né? É porque agora A gente vai Fazer essa última Forma de distinção Com o que tem atrás, né? A gente já tem Valores, no geral Mais saturados E mais escuros, né? Mais únicos Só que agora A gente também vai ter Os valores mais escuros Da cena Só aqui nos personagens Olha só Que maravilha E aqui esse cara, né? Esse cara aqui Talvez a capa dele Aqui no fundo Dependendo de como funciona Esse rosto Num capuz dele aqui, né? Se é um capuz Eu não sei Dá a impressão Que é o tipo de personagem Que é desenhado inteiro Com uma cor só, né? Também dá pra fazer isso Com ele ali E a carinha dele aqui Certo? Mas aqui Mais ou menos Nesse sentido De separação de valores Agora, olha de longe, gente Olha de longinho Olha de longinho Você consegue entender Que tem uma cena Super calorosa Tira essa referência daqui, ó Uma cena super calorosa Que a gente tá trabalhando Com valores aqui Bem clarinhos Então foi mais ou menos Isso aqui A diferença Talvez, ó Em comparação O negócio tá tão mais escuro Que eu vou até, ó Vou até Dar uma Escurecidinha Assim, ó Certo? Gente Conseguiram captar a visão? Funcionou aí? Deu pra dar uma pegada? Vocês entenderam Como é importante também A gente ter referências Que tem estratégias De pintura, de iluminação De paleta, de cor Que fazem sentido Com a sensação Que a gente tá querendo passar Eu acho Que talvez Seja um caminho legal Pra você, Helena Essa ideia daqui Lógico Já é uma imagem Que tá funcionando Super bem Essa sua da esquerda Tô tentando dar aqui Alguns caminhos E lógico, né? Vai ser aqui Estudar desenho Estudar Essa parte de pintura Também De valores De tons E tudo isso Vai se misturando Vai se mesclando Mas ter essa referência Muito clara Do estilo de pintura De um conjunto De valores e cores Que você quer E olha só aqui A diferença principal Com relação aos valores Nas nossas duas ilustrações Galera Espero ter sido aí claro Espero ter dado Algumas ideias De como vocês podem Dar ali uma sacudida No desenho de vocês Logicamente Daria pra continuar Pintando e pintando isso E fazer as coisas funcionarem De forma ainda mais legal Mas eu acho que Deu pra dar Algumas Boas sugestões De caminhos De fórmulas Pra vocês pensarem aí Sobre os seus desenhos E este é mais um vídeo De dica aqui Feito no canal Gente, espero que vocês Tenham gostado Fiquem de olho Nas minhas redes Pra sugerir Novos desenhos Seus Problemas que vocês Possam estar tendo Pra eu tentar resolver Aqui com alguma dica E a gente se vê No próximo vídeo Galera, muito obrigado Valeu e Falou!